Hoje nós estamos selecionando cimentos de jaramataia para plantio, as pessoas que queiram plantar seu próprio pé em casa. E aqui no nosso armazém nós fazemos uma seleção, como você pode observar, cascas de indiratanha, casca de arueira branca e aqui na peneira, através dessa peneira aqui, muita semente misturada que tem mais de 3 mil sementes de jaramataia, a gente faz aqui no processo da peneira. Essa peneira aqui a gente vai, nós vamos ter aqui as sementes de jaramataia, muitas sementes de jaramataia aqui a gente traz. E fizemos a experiência, plantamos, você pega esterco, esterco de gado, de boi, de boi e você curte, tira a primeira urina, 3 dias, aguando o esterco fica curtido. E aqui você consegue fazer seu viveiro. Aqui eu fiz uma simples demonstração e plantei aqui umas 20 sementes de jaramataia. E você vai ter aqui ó, a jaramataia nascendo. Original viu, a cimenta original. Para quem vem buscar, a gente faz a doação gratuitamente. Quem não vem, vai pelos correios. Nós mandamos aqui cerca de 10 sementes. Sempre como as pessoas pedem a folha, nós mandamos as sementes também junto com as folhas. Mas se você quiser plantar de larga escala, a gente quiser plantar de larga escala, você pode mandar um e-mail para mim, wocampanhas, arroba gmail.com, ou então no zap, no whatsapp, 9820-9649, 8499820-9649, e a gente conversa como é que vai chegar até na sua região. Explicar bem, certo. No esterco, ela nasce mais rápido no esterco. 10, 12 dias ela está começando a germinar. E você vai ter os cuidados necessários para ter seu próprio pé de jaramataia em casa, da original. Certo? Para você que queira ter seu próprio pé de jaramataia em casa, fale comigo através dos endereços wocampanhas, arroba gmail.com, ou então pelo whatsapp que eu já disse aí, 9820-964984, Rio Grande do Norte. Até a próxima dica.